A Globo não vai contratar a gente, eu preciso desse salário, briga assim comigo não. Você tá com medo, você tá com medo, você tá com medinho, você tá com medo, você tá com medo. Sabe o que você tem? Você tem é medo. Pois sabe você, que eu vou doelar com você e ganho de você só com o meu braço direito. Eita, opa!